Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Coruja e hoje não tem hype, meus queridos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que tem me deixado inquieto, me tirado do sono, digamos assim. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre uma simples pergunta que fica na minha cabeça. O Overwatch está morrendo? Nesse vídeo eu vou tecer alguns pensamentos a respeito disso e eu também gostaria de saber da sua opinião, cara. Lá no final do vídeo me fala nos comentários a sua opinião a respeito dessa pergunta. E também, além disso, eu quero falar sobre a BlizzCon e as minhas expectativas para esse grande evento. Antes da gente continuar, deixa aquele like delicinha aí no vídeo para ajudar o canal e me segue lá na Twitch onde acontecem as lives. Lembrando que a partir de outubro não tem mais live aqui no YouTube, beleza? De antemão eu já quero avisar vocês que esse vídeo não tem roteiro. É realmente um monte de pensamento que tem na minha cabeça a respeito dessa pergunta que vem me incomodando um pouquinho. E eu gostaria de trocar uma ideia com vocês, tipo um amigo mesmo, tipo conversa de brother, sabe? Quando você para na rua e fala assim, pô cara, eu gosto tanto daquele jogo. Ah, qual jogo? O Overwatch, cara. Ah, o Overwatch. E o que que tem? Tá bom? É, cara, não tá tão bom assim. É mais ou menos esse sentimento que eu tenho quando alguém me pergunta sobre o Overwatch. E aí, Coruja, o que você acha do Overwatch? O Overwatch é um jogo fabuloso, cara. Se você me perguntar assim, Coruja, eu devo comprar o Overwatch? Se você nunca jogou, por favor, compre. É uma experiência incrível. Só que eu não sei se é porque eu já jogo ele há dois anos e eu sinto que falta algo no Overwatch. Quando você gasta bastante tempo em um jogo como o Overwatch, você fica tentando encontrar uma meta, sabe? Um objetivo. Para alguns, a ranqueada é mais do que suficiente, né? Você vai ali, pega seu ranking, pega pontos competitivos, pega sua arma dourada. Ok? Lindo. Felizão. É isso aí que tem pra você. Para alguns mais casuais de entretenimento, sabe? Que aí só chega do trabalho à noite, no fim do dia, quer se divertir. Ou chega do colégio, da faculdade, quer jogar algo mais tranquilo, mais de boas. O Overwatch não está sendo esse tipo de jogo. E aí eu vou te falar sobre um outro ponto que me leva a essa pergunta principal do vídeo. Se o Overwatch está morrendo. Algumas pessoas me perguntam assim, Nossa, Coruja, você acha que o Overwatch está realmente tão tóxico assim? Sim, eu acho que ele está. E não é mais ou menos do que um League of Legends ou qualquer outro jogo. Não dá pra saber, não dá pra quantificar isso. Não tem uma estatística ou um medidor pra isso. O que eu posso te dizer, cara, é que o Overwatch é um jogo muito mais intenso, rápido e dinâmico comparado, por exemplo, a um League of Legends. Lá você vai jogar uma partida de no mínimo ali 40, 35, 40 minutos. Se a partida não estiver boa em 20 minutos, todo mundo dá seu render e sai. E ali você demorou 20 minutos, 30 minutos pra realmente ter um rage, uma chateação, uma perturbação. Acontece até rápido, às vezes, demorado. Mas no geral é uma partida mais longa. Ela tem uma evolução e ela vai acontecendo. No Overwatch, em 30 minutos você consegue jogar até 3 partidas. Cada round demora ali, sei lá, 4, 5 minutos, dependendo de como tiver a partida. 10 minutos, uma jogada inteira pra você entregar uma carga. E nesse período, entra e sai muito jogador, se for uma kick play, se for um jogo rápido. E as pessoas costumam a não ser tão gentísimas com as outras. Isso cria uma experiência ruim pro jogador casual, certo? Na ranqueada, como a gente bem sabe, a experiência também não tem sido muito boa, né? Se você parar pra analisar os recentes acontecimentos, nós tivemos ferramentas de denúncia sendo melhoradas, punição pra ranqueada sendo aumentada. O próprio diretor do jogo fez um vídeo sobre isso, cara. Não tá legal, sabe? Tá faltando alguma coisa. Mas esse assunto sobre toxicidade, a gente já tratou em vários vídeos, eu não vou falar dele aqui. O que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo é o seguinte. O Overwatch morreu? Não, não. O Overwatch não morreu. Mas isso não quer dizer que ele não possa morrer. E eu digo morrer não é parar, galera. Não é o jogo ser deletado. Eu digo morrer de perder a aderência de público, dele não conseguir mais fidelizar os seus jogadores ou criar a intenção de que novos jogadores venham pro jogo. Esse é meu medo, sabe? Do Overwatch meio que estagnar. A Blizzard, ela não tem uma expertise muito grande com o PvP, porque se você parar pra analisar, as franquias não são focadas diretamente no PvP, tirando o StarCraft 2, que ainda assim tem um modo de campanha absurdo. O Overwatch é o primeiro jogo PvP, only PvP da Blizzard. E isso pode ser um problema, porque como eu falei, ela não tem esse domínio sobre o PvP, sobre essa relação do jogador com a ranqueada, com escalar até o topo, ou criar ali uma média de ranking legal, ou uma experiência entre jogadores muito boa. Hoje, por exemplo, as pessoas reclamam muito de que você entra na ranqueada, e aí o cara cai, o time sofre, sofre todo mundo, porque como eu falei, o Overwatch é um jogo muito rápido, não vai dar nem tempo de colocar outra pessoa. Eles não acharam uma solução pra isso ainda, não dá pra escolher pré-rolls, aí você entra numa partida com, sei lá, 4 DPS, 2 tanques. Entendeu? Então, o jogo em si, ele não é fácil de equilibrar, e eu não estou colocando a culpa na Blizzard. O que eu sinto hoje é, Overwatch é um jogo para quem quer se dedicar muito, jogar em outro nível e se matar na ranqueada, fazer time, jogar Vera, sabe? É tipo você ir pra uma peladinha de quarta-feira com seus amigos pra jogar aquele futebolzinho durante a semana, e aí chega lá, a galera põe a camisa da seleção, filho, encarna Neymar, todo mundo prosão de futebol, e quer ganhar, e não importa o amigo, tá ligado? Não é mais diversão, é um torneio valendo a vida. É mais ou menos isso que é toda a partida de Overwatch. É porque todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. E, repito, por Overwatch ser um jogo tão intenso, é que o problema fica tão grave e grande, e tão fácil de sentir ele em toda partida. Então, a pergunta está respondida. Não, o Overwatch não morreu, meus queridos. Mas não quer dizer que não estejamos trilhando o caminho para a cova. Isso eu quero dizer o seguinte, eu não vejo algo, como eu estava dizendo, que prenda os jogadores casuais. Ah, skin, ah, caixinha. Sabe, não tem algo que te faça querer conquistar alguma coisa. O objetivo ali é, pegar nível não adianta, porque você não vai liberar habilidades. Skins, a longo prazo você vai ter todas, porque é o critério da Blizzard, é um jogo friendly. E eu não vejo pra onde isso pode ir, eu não vejo a gana, sabe? Eu não sei se tá faltando só em mim, e é por isso que eu vim conversar com vocês. Eu queria saber o que vocês acham dessa história toda. O que vocês acham sobre o Overwatch? Se tá faltando algo? E aí, vem o que eu espero da BlizzCon. Quais são as expectativas pra BlizzCon? Eu realmente espero que a Blizzard traga algo como ela faz com o World of Warcraft. Se você for ver o WoW, ele está aí há vários anos, mais de 10 anos, só que eu joguei foram 10 anos de WoW. E todo ano, quando chega a BlizzCon, vem aquela bomba, e te deixa louco pra jogar o jogo de novo. Talvez, eu acho que é isso que tá faltando no Overwatch. Talvez a Blizzard, como eu falei já em vários vídeos meus antigos, trazer um modo história. Ah, caroja, mas trazer um modo história pro Overwatch pode ser complicado. O próprio Jeff Kaplan já falou que não é feito pra isso, que eu não sei o que, blá, blá, blá. Aquela coisa toda que eu já cansei de ouvir, mas dá. Dá sim, e eu já dei exemplo aqui no canal. Por exemplo, uma biblioteca de histórias pra você comprar. Ah, mas eu já paguei 200 bilhões de reais pelo jogo, eu quero tudo livre. Ok, talvez comprar com gold, que seja. Mas aí, pensa comigo. Insurreição, Halloween, foram histórias pequenas, curtas. Tinha PVE? Tinha, mas querendo ou não era. Agora, pensa no modo insurreição com o Big Boss no final, onde você precisa fazer tática, se posicionar. Cara, seria tipo uma dungeon, sabe? Onde você teria um pedaço da história sendo narrada ali, porque o Overwatch tem uma história incrível. E, sério, eu gostaria que nessa BlizzCon, a Blizzard não anunciasse mapa, a Blizzard não anunciasse herói, a Blizzard não anunciasse modo novo, porque a gente já tem o Lucioball, a gente já tem o Capture a Bandeira, a gente tem o Deathmatch, a gente tem o Deathmatch em time. Sabe? Eu não acho que seja isso, eu não acho que seja esse o caminho. Hoje eu me divirto muito jogando Deathmatch, apesar de às vezes me irritar, como vocês bem sabem, mas é um dos modos que eu mais me divirto, justamente pra não passar raiva com outras pessoas. E é por isso que eu acredito que um modo história poderia resolver o problema do Overwatch. E eu acredito que a BlizzCon poderia trazer isso pra gente. Infelizmente, pra mim, hoje o Overwatch se resume a seguinte coisa. Hypes é quando tem herói, mapa ou curta de animação, ou comic nova, e aí acaba, a barriga desce, e a gente passa um período morno de PvP passando raiva. E aí vem alguma curta nova, a gente sobe de novo, hype, animação, felicidade, extasiado, vem comic, vem herói, vem mapa, e aí acaba, a gente desce pra barriguinha de novo. Aí vem o evento, vocês entenderam, é tipo uma onda. E aí vem a minha maior preocupação, é de que esse sistema de onda da Blizzard, hype em evento, em herói novo, PvP minguado, com a ranqueada bem fail, e aí a gente fica enjoado, nessa maré, nesse monte de onda, que tá sendo o Overwatch. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, apesar de ser um vídeo um pouco diferente aí, que tem no canal, uma coisa mais reflexiva. Eu espero que vocês possam discutir comigo aqui nos comentários, coloca a sua opinião, bora trocar uma ideia. Não, o Overwatch não vai sair do canal, eu amo esse jogo, e é por isso que eu estou aqui falando com vocês, tá? Eu jogarei isso, e lutarei por ele, até o último suspiro do meu corpo. Ok, parei de drama, será que eu já vim falando que eu sou dramático, mas, vocês entenderam o recado, é só realmente uma discussão, pra que a gente possa entender melhor toda essa situação. Então, não esquece de colocar aqui embaixo o seu comentário a respeito disso, se inscreve no canal se você não é um inscrito, e se você puder, me segue lá no Twitter e Instagram, pra gente trocar aquela ideia, e você me acompanhar no dia a dia. Eu espero que você tenha gostado, obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.